Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Joutos aqui no canal do Zang Então na ultima parte o Atila tomou o controle das hordas dos Hunos Então agora estamos aqui em tensão total porque a gente pode ser atacado a qualquer momento por ele Mas por enquanto ele está tranquilo quanto a gente Então a gente aproveita para ir se expandindo enquanto isso Melhorando nossas cidades, trabalhando na defensiva Como deve ser feito contra os Hunos Não dá para você ficar indo para cima deles loucamente Onde que estava ruim o meu saneamento aqui? Que eu tinha que melhorar Enfim não é, mas melhor aqui na dúvida porque quando eu construir o ouro minha renda vai embora Ou minha renda não, meu saneamento Pode começar pegando por essa cidade aqui de cima mesmo Um pequeno exército aqui Acho que eu já estou imune à tensão da neve Porque eu não estou tomando tensão ali Vou vir para cá porque se eu saquear a região dos Dos romanos aqui eu vou ganhar muito mais dinheiro Bom, aqui é a região dos separatistas, achei que estava saquendo meu aliado Aí quando eu reduzir essa manutenção aqui vai ficar muito bom também Aí eu vou pesquisar a parada para liberar a cidade de level 4 Que fica melhor ainda Vou dar um upgrade todo mundo aqui Governador coloca aqui e aqui O outro governador coloca aqui e aqui E faço turno E faço turno E aí E aí E aí E aí E aí Vou destruir ali uns exércitos separatistas E aí Escanza vai ter rebelião de novo Narbonensis Que é A região de Aguacestai É se vier nessa cidade aqui ferrou Mas faz o seguinte né Eu vou voltar com esse exército aqui E aí E aí E aí Qualquer coisa Ele me ajuda aqui a Cuidar da rebelião Vou deixar você aqui perto também Coloca aqui e aqui Sacerdote Coloca aqui e aqui Aqui e aqui Augusta está terminando de colocar nível 3 Ok Bom, aqui até que está muito boas as guarnições E aí Dá para defender vai Qual que é a unidade que vem aqui de Huskars Essa aqui Herdman e Huskars Agora eu posso recrutar eles também Essas aqui são boas quanto infantaria Muito bom Dá até para fazer uma mudança aqui no exército Tipo tirar Acho que esses pikemans aqui Que são boas quanto a cavalaria Já que eu tenho Na verdade esses aqui são spearmens né Tirou esses spearmens Coloca dois desse Aí liberou esse aqui também Que tem um armor piercing excelente Só que eles não bloqueiam muito bem Interessante, interessante Não tem nada que me deixe recrutar arqueiro dos Dessas facções aqui né Se eu não estou vendo É porque é ordem Não é para aparecer ordem Ué Acho que é porque eles só mostram as coisas que eu ainda não construí Sei lá Deve ser isso É só libera os lanceiros mesmo Eles não tem nenhum outro tipo de arqueiro parece Estranho De qualquer forma Não sei Acho que eu não vou montar o exército ali não Vamos ver como é que vai ser ali Vamos ver onde vai aparecer primeiro Antes de me preocupar Melhor essa cidade aqui Ahn Pode conseguir esse aqui De ferro Estruais daqui também Sacerdotiza que subiu de level O que mais pode ser feito Crescimento aqui está em 1 ainda Essa tem que ficar do lado de fora da cidade meu querido Senão a gente não vai conseguir bater na rebelião Aí pode demoler esse negócio aqui em Narbo Governador Coloca Aqui e aqui E Passemos Queria muito que os Hunos fossem mais ofensivos Contra o jogador Tanto quanto eles são É... Em cima da máquina Mas felizmente eles Ignoram completamente que você existe Porque eles ficam com medo de Morrer Sendo que eles tem exército de graça E tipo Todo turno fica nascendo mais exército para eles basicamente E ainda assim eles tem medo de te atacar É ridículo Normalmente eles invadem até a parte ali da bota da Itália E... Volta Sei lá Saquear outra pessoa Mas ir muito longe é bem raro Inclusive era para eu ter atacado o exército de Separatiza aqui em baixo Que eu esqueci Que eu cheguei perto na última parte Que eu cheguei perto na última parte Que eu cheguei Que eu cheguei Que eu cheguei lá Que eu cheguei lá Vou ter que montar um exército Não tem jeito Nossa, só lealdade Não, o que é o herdeiro mano? Garufi velho Pô velho Lógico O herdeiro tem que ter um exército Mano É um exército ferrado ainda Vamos colocar aqui dois deles para você Hum... Moral excelente Quanto que é a moral deles? 68 68 Oxi Todos vocês são 68 Como é que você tem uma moral excelente? Então tá né Um pikeman aqui não pode faltar Mas esse aqui eu vou focar mais em unidades de machado Para ficar bonito o exército Aí agora aqui a gente pega Esse daqui Sei lá E os dois desses Só para Ter o que lutar aqui Enquanto a gente monta o exército Minha região devastada aqui Hum... Onde está a minha fertilidade nas regiões? Aqui está muito boa Aqui está horrível Aqui está horrível Tem que melhorar ainda Tem que melhorar ainda Tem muito posto que deve ser construído ainda Aí sim Menos 232 de ordem pública Ah... Eu quase perdi o meu exército Você está maluco Resolução automática Não é velho Tira isso daqui Então você acho que é o que está mais fácil de atacar essa galera aqui Então vem para cá Essa maldita rebelião Só mata esse cidadão aí Ninguém falou para ser rebelado Já cansei de matar essa facção da Septimania E você pode ficar aqui por perto agora Esse exército aqui de cima Vamos voltar ao que estávamos fazendo que é Saquear Não há nada mais Certo O que você não pode roubar, bora Essa frase é ótima Que você não poder roubar, mate Ah... Que você não poder roubar, queime Que os caras estão pilhando, né Se bem que o que eu tenho aqui... Ah, não Ele tem 4 unidades Eu tenho... Não, não dá para ganhar O que eu tenho aqui Só depois que eu terminar de recrutar mesmo Mas com a guarnição A gente consegue, tranquilamente Bater aqui nessa galera E aí o herdeiro começa a ganhar experiência Coisa que ele já deveria estar ganhando Na verdade Opa Não é para demolir Para melhorar a cidade Obrigado Melhor isso daqui também Vou usar meu saneamento todo aqui Para ganhar dinheiro E ficar rico Tá O próximo turno já está pronto aqui Primeiro nível da cidade Aqui falta 6 ainda Vamos pegar uma fazenda aqui Para ajudar na produção de alimento Que está baixa Não apareceu nenhuma facção nova Para negociar comigo Então... Passemos 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 Passemis Tんです Os romanos vão estar atacando os francos aí, que estavam atacando livremente as regiões das ilhas aqui. Claro que os romanos dão uma cordada de montar o exército, mas é bem difícil que eles consigam ficar vivos e fortes por muito tempo, porque é muito ataque simultâneo em cima deles e a máquina não sabe como reagir. Mas aparentemente a ilha agora pertence aos separatistas, né? Tá tendo um inverno ruim aqui, esse inverno ruim que tira bastante do saneamento aqui. Bem preocupante quando acontece isso, mas quando os postos estiverem aqui no level 4, aí nem vai abalar tanto assim. Complicado. Bom, dá até pra gente brigar aqui com essa galera aqui agora, hein? Vou fazer o seguinte, pega esses 3 malandos aqui, vamos fazer aqui uma luta com o herdeiro, só pra ele aprender como que ele deve lutar na guerra, né? Afinal ele tem 17 aninhos, tem muito que ele tem que aprender na guerra ainda, vamos lá. Ok, vamos lutar na neve, como não estamos lutando dentro de nenhuma cidade e, sei lá, pode ser a neve, mas não tem problema, a gente vai ter fatiga maior de se cansar no caso, Mas tá tranquilo. Vocês fica aqui, vocês aqui, vocês aqui, quero que vocês incomodem o inimigo. A minha cavalaria eu quero que vocês lutem com a dele, que tá lá na frente, pegue a catapulta. Já vamos dar uma olhada aqui nessas unidades novas, só um segundo. Meu general aqui, nosso pupilo fica aqui, pai que me diz aqui atrás. Então vamos lá dar uma olhada nos Huskarls. Uma unidade bem legal aqui, ó. Machadão de duas mãos, cu nas costas e são bons contra infantaria, o que é muito bom. Afinal, a maior parte das brigas é luta crua com infantaria. Vamos mostrar pra eles quem é o verdadeiro rei dessas terras. Quer dizer, o herdeiro, o rei não, o rei tá governando. Aí na ausência dele, ele mandou seu filho pra lutar. Uma coisa muito comum em... Tem filmes que você assiste desses assuntos de guerra e tal. É bem comum quando o rei está... Querendo, tipo, levar uma situação muito séria de guerra ou diplomacia. Ele envia o herdeiro dele pra falar com o senhor, no caso. Bom, ele tem umas catapultas ali que eu com certeza quero derrubar ela, porque... Vai ser preocupante. Como essa galera aqui é mercenário, eu não ligo se eles morrerem, não. Vamos lá. Eles estão tomando tiro aí da catapulta. Vamos virar aqui as cavalarias aí, porque... Os caras já estão vindo aqui. Tranquilo aqui... Viram as costas e tomou. Barreca pronta... Só foco em acertar esse galera aí que projéticos. Eu acho que tá tudo acerto. Tô de cavalo correndo praلي pra cá. Vamos ajeitar aqui agora Mais pra trás aqui ainda Calma aí, eu vou fazer uma investida bonita aqui Vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui Aqui Atira aqui Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui E aqui Agora sim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mas na neve ele descansa bem rápido Vem aqui 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 Pegou o reforço do lado de fora da cidade aqui, que é um exército cheio E eu tô vendo que tem bastante cavalaria e catapulto aqui, que é uma atrapalhada bastante Que eu acho que com a força que tem esse exército aqui de infantaria Demora pra conseguir entrar antes do reforço deles chegarem Então eu vou tentar emboscar eles, na verdade Mas por enquanto eu vou ter que ficar cuidando da cidade aqui Porque senão vai ter rebelião e eu vou perder ela Mas tudo bem Poder trazer esse carinha aqui também pra dar uma força Tentar pegar a cidade ali Mas por enquanto eu vou dar uma segurada aqui Se você vier pra cá não dá pra saquear, né? Que vai passar de 50 Bom, você tá saqueando aqui, perfeito Bom, seu exército já tá pronto? Quase A gente só precisa fazer mais uns ajustes Infantelha de machada a gente já tem um monte aqui Agora é só você vir pra essa cidade aqui e pegar a outra Que falta Pode tirar essa galera aqui Que é... esse daqui? Nordic Axe Warriors? Exato 460 pra recrutar um desses Vou precisar de mais dinheiro, hein, velho? Onde que eu gastei aqui que eu poderia cancelar Pra montar esses exércitos logo Cancela aqui o negócio de narbo Depois eu melhoro Aí pode pegar mais desses Pode tirar um desses carinhas aqui Aí você já pega mais um E o restante aqui Todos com armadura melhorada Vou botar esse herdeiro pra trabalhar aí, né? Porque O único que foi um rei lutador na nossa facção aqui Foi o primeiro rei Do qual eu não relembro o nome Mas ele foi o único que foi um bom rei no quesito combate O outro é um governador Vamos fazer que a próxima linhagem seja Guerreira, né? A vez de ficar só atrás das muralhas Cuidando da papelada Patunga da papelada Anxio Estão aí Por quê Por quê A vez de ficar lá Ex覆se Tá, Rokonensis, que é aquela região que eu peguei agora, né? Tranquilo Bom, melhor a cidade de César Augusto, que a gente tá em cima aqui Porque possivelmente eu vou perder a outra, né? A menos que eu deixe César Augusto lá em cima Não sei Eu tô surpreso pela quantidade de exércitos que essas separatistas tinham ali, velho Tá, minha renda deu uma caída com esse exército que eu montei aqui Inclusive dá pra colocar mais coisas nesse exército aqui Essa galera aqui, por exemplo Nordic Raiders Seria a evolução dessa galera aqui? Não, eles têm mais ataque corpo a corpo É, sei lá Essa galera aqui é muito fraca Pro herdeiro Tá aí, vamos pegar a cachorrada aqui Vai ser três cachorros Só porque eu não uso muito essa unidade Vai que eu consigo aprender a usar ela direito Eu sei que você tem que usar ela em cavalaria Porque ela é bem mais útil, na verdade Quem que tá com essa região aqui? Isolada Essa aqui também? Isolada Esse aqui é meu vassalo Não dá pra saquear ninguém aqui perto Beleza Quanto de saco que falta? Tô com dois mil Falta dois mil e oitocentos Próximo turno Rebelião Pompá-lo Tá, próximo turno eu ataco ela Próximo turno É, infelizmente não deu tempo nem de ir ali Pra salvar a cidade Não achei que eles ia atacar em um turno já Mas como não tem guarnição nenhuma Era bem provável, na verdade A galera perdeu aí os cargos de novo Bom, vou ter que trazer esse carinha aqui Pra dar uma força Se eu quiser segurar essa província Mas possivelmente eu vou acabar perdendo A cidade de Narbo Aqui pro exército aqui de baixo Caso eles tentem escapar, na verdade Bom, agora vamos trazer o herdeiro aqui pra brincadeira Vai demorar pra chegar um pouco aqui Mas quando chegar vai ser um atropelo Palavras distantes foram ouvidas Da história do herdeiro que está surgindo Como é que é a palavra? Não sei, enfim Um ótimo lutador que está No auge de sua carreira Parece que eu tô falando de UFC Não, é um guerreiro, na verdade Um guerreiro em seu auge Que está em treinamento Desde sua adolescência Aí, alguém fazer a cor comercial aqui Pra que apagar bastante ainda, hein Ah, é 1800 então Ou 1500, quer dizer 1500 você aceita, né velho? Um pouquinho Aí, perfeito Já dá uma ajuda na minha economia aí Que montar exército bom é É muito prejuízo Aqui praticamente todas as regiões parece que é de separatistas, velho Aí Nossa Essa volta está tão forte quanto aqueles separatistas da minha campanha dos alunos, né Aí ferrou tudo Mas nosso herdeiro daqui a pouco está aí Pra botar a ordem na casa Um governador Aonde? Que eu posso colocar um Eu acho que eu quero colocar aqui na Aquitânia Que é a região do ouro Ah, porque um dos governadores morreu, né Causas naturais Bom Você aqui Tenta segurar a lealdade desse cara aqui Que ele está ficando revoltadinho Pode ficar revoltadinho aqui não, mano Você Eu tenho que arranjar Um marido pra você Vou tentar casar com esse cara aqui Porque aí Talvez ele fique mais felizinho de estar na família real E você pode casar com esse cara aqui Você pode casar Não sei com quem Você é minha filha legítima Ah, mas você não pode casar Ou ele vai ficar mais puto ainda Porque eu estou oferecendo uma filha bastarda pra ele E aí ele provavelmente não vai ficar muito contente com isso Bom, não tem ninguém que dá pra ser meu governador aqui? Tem você Então vou colocar você na Aquitânia Cadê a Aquitânia? Aqui Beleza, aí eu posso focar aqui em ganhar crescimento E construir o nosso ouro logo Pra aumentar a renda Acho que na verdade eu vou trazer esse exército aqui também Já que eu não estou em guerra com ninguém aqui E aí a gente vai pra cima do Separatist com tudo Porque aqui eu não estou em guerra Eu posso ficar ganhando dinheiro com o Separatist do lado do outro lado Quatro exércitos deve ser mais que o suficiente pra gente botar a ordem lá Vamos passar o turno de novo E aí Tchau. Não vou entrar em guerra com uma facção que eu não consigo nem atacar. Os separatistas ali, na verdade eles não são separatistas, né? Os separatistas são essa facção que eu não estou em guerra. Os rebeldes podiam atacar o exército romano ali, que é enfraquecer os dois logo. Consegui casar com o cara. Você deve ter dado uma segurada aí na lealdade dele. Ainda não, mas já já. Tá dentro de dar uma segurada na lealdade dele aí. Já que você é a esposa. Ué, não consegui colocar ninguém no cargo. O que aconteceu, velho? O meu herdeiro precisa de uma esposa, hein, mano? Quem tem uma esposa? Ô, Saxon, você tem uma esposa aí? Aí, mano, casa aí com o Garuf, mano. Eu tenho 17, ela tem 18. Era tudo certo, mano. Eu quero um presentinho aí, né, mano? Perfeito. Aí, Garuf, eu escolhi uma pra você agora aqui, mano. Aí, ó. Ela é boa ainda, só que ela tira a lealdade. Mas por você ser o herdeiro, eu acho que não tem tanto problema, não. Mas ela te dá aí bastante fluência por turno, isso é ótimo. Então vai dar tudo certo, Garuf. Pode vir aí porque... Tá nevando aí. Isso é a névoa do inverno, mas você toma atrição pro inverno ainda. Então tem que tomar cuidado. Aí, fica nas cidades recuperando aí. Daqui a pouco você chega. Vamos atar com essa galera aqui. Antes que eles tenham um exército mais forte que toda minha facção. Porque do jeito que eles estão crescendo aqui, é bem provável. Thirsty for battle. Aqui pode meter o da religião. E fica aí segurando pra gente... Poder converter a cidade agora. E com dois exércitos a ordem pública ainda tá horrível. Você vem vindo pra cá. Provavelmente tem a cidade litorânea que a gente pode também atacar. Então vamos lá dar uma bisoiada. Os Venedians. O que vocês querem aqui, meus queridos? Cadê o Átila? Falando aí. Você viu que só tem um herdeiro dele ali. Hum... Não é o Átila ainda. Tá esse Tarkan aqui, mano. O Átila tá com o herdeiro. Então o Tarkan morreu ainda. Ué. 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 A parte boa é que eu gastei todo o meu dinheiro já... Que eu tava ganhando mó bem lá. Três mil de renda. Pra montar um exército pro herdeiro, né? Ah, e agora o exército dele é o mais forte que eu tenho pra facção. Que eu ia montar esse exército pra outro carinha. Mas é bom que fique com um herdeiro mesmo, um exército mais forte. Já que ele é muito mais fiel do que a maior parte dos meus... Nobres. Doença. Eita. Prão. Ahn... Medidas desesperadas. Tem que castrar ele, ou cegar ele. Pra ganhar lealdade. Ele vai virar eunuco, não vai poder ter filho. Não tem problema. Castra esse maluco aí, velho. Um desobediente. Eu nem li o texto pra vocês, pera aí. Nesse caso, segurar a lealdade está se provando muito difícil. Infelizmente, e o quão feio é, medidas mais drásticas devem ser tomadas. Então agora ele está castrado, cidadão. O que resolve? O BDS é castrado. Vou fazer só mais um turno aqui, porque o vídeo já está quase no tempo. Você não vai em marcha, mas se aproxima daqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Provavelmente, eles tem exército em todo lugar. Ah, até aqui não. Se não me engano dá pra liberar uma facção nessa região aqui, mas eu não vou fazer isso não. Tá bem ruim essa situação aqui. Achei que ia dar pelo menos pra fazer um saque, mas nem isso. Bom, dá pra melhorar aqui? Não, precisa de 7 mil. Então já que não dá, constrói o poço aqui. Já vou meter duas fazendas aqui. Tem muita coisa em andamento sendo melhorada aí. Meu herdeiro. Você vai ter a honra de fazer o cerco aqui de Tarraco. Quando você chegar, é claro. Faltou mexer alguém? Você não pode fazer o cerco e tem aquele Herce aqui perto ainda. Até que ele saiu Mas eu vou deixar esse cerco aqui Pra não acerder Nada mais justo do que ele fazer um cerco Difícil pra começar a carreira O que eu posso fazer na verdade por ele É uma emboscada aqui Tentar pegar algum trouxa É Essa cidade de Brigantium Que eu tava falando Cidade costeira E tem um exército Se não tivesse exército ia dar pra pegar só com a frota Mas com o exército fica difícil O rei dos separatistas Tá passeando pra lá e pra cá Fazendo vários nadas Como verdadeiros separatistas fazem Tá, teve uma rebelião em Itaco-Colensis Alabu O que? O que tá acontecendo? Vingança Calma aí Vingança sangrenta Ih, acho que o cara lá que Que eu castrei Ficou putinho Né? É Ficou putinho Ficou castrado Aí ele se Rebelou aparentemente Que ele sumiu daqui Na verdade era esse cara aqui, né? Não, era esse cara aqui mesmo Aí ele se vingou e Matou a menina, velho Matou a irmã do rei, mano Nossa Isso não pode passar assim, velho Matou a irmã do rei É esse cara aqui, né? Vendeta Nossa, rei Rei, você não vai deixar essa barata, né? O cara matou a sua irmã, velho Não, eu sei que Eu vou perder um general fazendo isso Mas, meu Não pode, velho O cara matar assim Como se fosse nada A irmã do rei, velho Louco Não aceitou a punição dele E ainda tá fazendo isso Aí não pode passar batido, velho Pode dar adeus esse cara aqui Bom, gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Que o vídeo já tá meio grandinho Na próxima parte nós continuamos aqui A expansão na Espanha, né? Pra cima dos separatistas Na verdade, rebeldes Então, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreve no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha dos Joutos Aqui no canal do Zang E até a próxima E falou